E aí galera, Alexandre Leps aqui, dando continuidade à análise de gameplay das armas de Monster Hunter Rise. É isso mesmo, a Capcom já liberou o gameplay de cada uma das armas. A gente já fez vários vídeos aqui no canal, analisando cada uma delas. E hoje a gente vai falar dos novos movimentos e mecânicas do Sweet Axie, ou Transmachado. Espero que vocês gostem, as redes sociais do canal estão na descrição. Lives rolando lá na plataforma roxinha, é só procurar por LepsTV. Se você é novo no canal, fica o convite para se inscrever e para não perder nada, é só ativar o sininho para o YouTube e te avisar dos novos vídeos, beleza? Dito isso então, vamos ao vídeo. Inicialmente eu vou deixar o gameplay na íntegra, para que vocês possam conferir e tirar suas próprias conclusões. Depois a gente vai reassistir de forma mais lenta, trazendo alguns comentários e aí considerações das novidades, beleza? Não, 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 não. Vamos conferir juntos agora. Para o gameplay, ele já inicia dando um salto com um cabo inseto, bem similar ao que a gente viu com a Great Sword. Então se reposicionou e aproximou rápido do monstro. Depois já alternou para o modo espada e começou a desferir os golpes que a gente já conhece. Tem esse golpe em X, que normalmente é utilizado como final do combo. Aqui já no modo machado a gente tem o golpe mais utilizado, né? A gente começa uma sequência de combo, depois dá esse giro que já dá um golpe de impacto e faz uma alternância para o modo espada também do Switch Axe. Depois ele começa a desferir novamente os ataques do modo espada, ok? E aqui alternou novamente para o modo machado. Aqui é a explosão no modo espada. Normalmente você vai fazendo a carga, né? Do Switch Axe e no modo espada você consegue fazer descarga dos frascos e utilizar os frascos, né? O que não dá para fazer enquanto você está jogando no modo machado. A mecânica do Switch Axe basicamente é a seguinte. Você vai ter uma barrinha natural ali que vai sendo preenchida naturalmente ou à medida que você bate no modo machado, ok? Se você passou um limiar necessário, você consegue utilizar o Switch Axe em modo espada. No modo espada você consegue se beneficiar dos frascos que ele tem. Aí você pode dar dano elemental, você pode dar dano de dragão, você pode dar dano status, enfim. Vai depender muito do Switch Axe que você está utilizando, né? E no modo espada você pode entrar no modo amperado da arma, que ele fica em um estado carregado. E aí você pode fazer a descarga dos frascos, fazer uma explosão que tira bastante dano, ok? Então vai ficando nesse gerenciamento dessa barra de alternância entre machado e modo espada. O maior dano vai estar no modo espada, porém o modo machado ainda assim é muito importante também você saber administrá-lo. Basicamente é isso, só para vocês terem uma noção mesmo, ok? Agora vamos para os novos movimentos aqui. Ele utiliza um ataque de reposicionamento e logo em seguida usa um novo movimento chamado de aposta invencível. Você basicamente vai se deslocar na direção do monstro, surgem então essas vinhas ao redor do Hunter. E ele meio que te dá, não é exatamente uma invencibilidade, né? Durante esse movimento. O que ele faz é te tornar imune a atordoamento e a também empurrões. Alguns golpes dos monstros dão aquele empurrão chato, né? Que acaba parando o seu movimento. É mais similar ao que a gente já viu na Great Sword, por exemplo, quando você usa aquela ombrada. Então o monstro pode vir com qualquer ataque que for, até os ataques mais fortes, você utilizar a ombrada. No momento exato, você vai conseguir imunidade aí, atordoamento, empurrão e você vai conseguir seguir com o seu combo, ok? Então é mais ou menos essa a ideia. Se você reparar, ele utiliza isso com o modo machado. Não sei se vai ser possível utilizar no modo espada, ok? Mas pelo menos aqui nesse trecho que a Capcom mostrou, ele utiliza no modo machado. O que de certa forma vai valorizar também esse tempo que você está no modo machado. Uma das maiores dificuldades que tem o Switch Axe, né? É que você não tem escudo. Então você ter um movimento desses que te dá uma certa invulnerabilidade, né? A atordoamento e que permite que o seu combo continue. É algo muito importante. Pelo menos do meu ponto de vista, vai ser um diferencial do gameplay. No Iceborne a gente não tinha isso, por exemplo. A segunda grande novidade é um movimento chamado de Alternar Carregador. Como eu falei com vocês, o Switch Axe tem aquela barra, né? Você vai gerenciando entre o modo espada e o modo machado. E agora esse novo movimento, Alternar Carregador, o que ele faz? Ele basicamente permite que você alterne do modo machado para o modo espada de forma rápida, né? Se você lembrar aí, quando você jogava com o Switch Axe, você pode fazer uma carga de frascos manualmente. Se você não quiser esperar a energia voltar manualmente. Ou se você não quiser dar os hits necessários, né? Até você ter energia suficiente para lutar no modo espada. Porém, quando você colocava esses frascos manualmente, era o momento que você ficava mais exposto a tomar um golpe. E agora esse Alternar Carregador, pelo que eu estou vendo, ele meio que, de certa forma, corrige isso. E deixa isso um pouco mais dinâmico. Porque você vai notar que ele utiliza a mecânica do cabo inseto, se reposiciona e faz a troca do modo machado para o modo espada de forma bem rápida. E ao mesmo tempo, ele faz a recarga, né? A própria descrição da skill, ela diz que, quando você utiliza esse movimento, você regenera rapidamente a sua barra de troca. Então, você ganha ali a barra de troca. E, além disso, por um curto período, a barra de troca não vai diminuir. Você ganha mais hits ali no modo espada, né? Se você estiver no modo amperado, por exemplo, que tira bastante dano, você pode aproveitar um tempinho adicional para garantir mais alguns hits, ok? Essas foram as principais novidades que eu notei. Se vocês repararam alguma outra coisa, comenta aí. Eu gostaria muito saber o que vocês acharam da arma, gostaram das novidades. Eu gostei, né? Como não tem escudo, achei interessante agora essa mecânica de ganhar imunidade e atordoamento em empurrões. E gostei também do novo movimento que chama Alternar Carregador. Ok? Gostaria muito saber a opinião de vocês. Não esquece de avaliar esse vídeo com o like ou dislike. Se você é novo por aqui, fica um convite para se inscrever no canal. Considere também se tornar um membro se você quiser apoiar o conteúdo aqui do canal, beleza? Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço, valeu e fui!